Fala aí gente boa, meu nome é Leandro Lessa, seja bem-vindo ao meu canal, tá? Hoje você vai sair na frente, por quê? Porque essa música acabou de ser lançada e ninguém ainda tem a partitura dela Ninguém tem o tutorial dessa música que com certeza vai se tornar um hit do pagode E você precisa tocar, então eu vou passar pra vocês hoje aqui na íntegra e em primeira mão Coisa que você só vê aqui com exclusividade, até porque eu sou o diretor musical do Mateuzinho Então você só vai ter aqui comigo, então eu sou o primeiro a colocar essa música pra rolar, tá? Mas antes de você pegar essa música inédita, não deixe de dar o seu like aqui pra ajudar o vídeo Agora a plataforma tá dando muito mais importância pra quem dá like do que qualquer outra coisa Mas pô, também deixa um comentário aí, tá? Pra falar desse tutorial que tá indo original em primeira mão pra você Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, tá? E também clica no sininho das notificações pra você ficar por dentro dos vídeos aqui do canal Se você ainda não me segue lá no Instagram, Leandro Léaço Oficial E também tô lá naquela rede vizinha, onde a galera geralmente faz dancinha Até remita pra falar, tá? E vambora pro vídeo Se você tá vendo esse vídeo aqui, teu sonho é tocar cavaquinho Eu tenho uma boa notícia pra você, cara Eu tô com o curso agora do zero às dez músicas Isso mesmo, em trinta dias, tá? Se você nunca pegou no cavaquinho e você quer ter um resultado acelerado, cara Eu compilei aí mais de quinze anos de experiência musical E quinze anos de... De... E quinze anos aí como professor E coloquei nesse curso pra acelerar o seu crescimento E você tocar ainda aí até o Natal, Ano Novo Tá? Tocar o teu cavaquinho aí, beleza? Se você estiver vendo isso depois do final do ano Mano, quer aprender em trinta dias? Clica lá no link da descrição, tá? Que é o meu curso Ele custa só sessenta e sete reais e você ainda pode dividir Beleza? Tem assessoria comigo Um monte de coisa, cara Comprar logo antes de ficar mais caro Porque todas as vezes que eu botar conteúdo Ele vai ficando cada vez mais caro Pode ser que você veja esse vídeo depois E ele já esteja, sei lá, duzentos, trezentos reais Então, galera, eu vou passar aqui pra vocês, tá? A primeira coisa que eu vou passar é o solo Mas eu vou passar por partes, tá? A parte A E ela já volta pro começo, tá? Faz o refrão uma vez e volta pro começo O solo é o seguinte, cara Você vai fazer, ó Quarenta e um Quarenta e três Quarenta e cinco Aí eu vou fazer trinta e três Trinta e cinco Vinte e quatro Depois, lá, bemol, sete, ó maior E sol, sete Tá? Depois volta na parte A Até aqui, ó Até o trinta e três Si, bemol e lá, bemol Tá? Aí tem uma frasezinha aí, ó Quinze, treze, vinte e quatro Tá? Mas eu faço um slide aqui Do quatorze pro quinze É isso, tá? É isso, mais uma vez, mais devagarinho, tá? Você me beija e depois vai embora Aí só violão aqui E o meu coração Agora entra o cavaco, ó Frase E o pior é De leve, ó Acabar com uma cinta De esquecer De esquecer Eu posso Olha onde é E me deitar Eu tô na rogada De quem Ele vai avançar E fora do seu prato Quando você tá Cuidado pra você E não errão Que ela esbola E lá Uma vez É Na comiva Você me au O hơn Eu tô na rogada E na comiva Com uma cinta Jogê Agora a frase é Aí volto no começo Você me beija e depois vai embora Aí no Dó, Menos 7, você já começa a tocar Você me beija e depois vai embora Vai cavar E o meu coração Mas te me perdoe a perdação E o pior é o mais pior É o meu feliz dia Te esquecer, eu nunca ouço Olha onde é Na cama Convenção, tá? E fora do seu quarto Como você tá? Não importa quando você vai ver Não importa quando você vai ver Não importa quando você vai ver E quando você vai ver Você vai acertar Aí Aí E o meu coração Precisa que vai Só você vai Você é pra mim Refrão de novo, convenção E fora do seu quarto Como você tá? Não importa quando você vai ver E o meu coração Atrás Você atrasa a minha vida Mas meu coração te espera Você atrasa a minha vida Mas meu coração te espera O final é o final O final é a mesma coisa Você atrasa a minha vida Mas meu coração te espera A minha palavra O final é 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 o final do seu quarto E o meu coração é o final é o final do seu quarto Desse tutorial, agora você já pode começar A tocar essa música aí no espagote Você vê que ela é bem cíclica, né? Ela é quase sempre a mesma harmonia Muda alguma coisa aqui, outra ali Bem pontual, tá? E lembrando que Esse vídeo, esse tutorial É exclusivo, tá? Aqui do nosso canal, do Leandro Lessa Até porque eu tenho acesso direto ao conteúdo Porque eu trabalho lá na equipe do artista Eu sou o diretor musical dele Então eu tenho acesso primeiro Às coisas, tá? Não esquecendo De falar que eu tenho aqui A nossa parceria de cavaquinhos Que são os melhores cavaquinhos Marcelos Luthier Não esquecendo, captação THX E se você quer fazer alguma parceria com o canal É só você deixar um comentário aí Ou então me chamar lá nas redes sociais Eu já já vou passar Mas antes disso eu quero que você deixe um like Pra ajudar o nosso movimento aqui no canal Se você ainda não é inscrito Se inscreve aí por favor, tá? Clica no vermelhinho e depois no sininho Das notificações Pra ficar por dentro de tudo que rola no canal Não esquece também de ir lá no meu Instagram Leandro Lessa Oficial E me dar um feedback desse vídeo aí, tá? Manda esse vídeo pra galera aí Pros cavaquinistas Não esquece também que eu tô lá naquela rede Onde a galera faz dancinha, tá? Leandro Lessa tava dançando E ensinando cavaquinhos também, tá? Deixe seu pedido aí Deixe uma análise O que for que a gente vai analisar E lembre-se Seu comentário pode se tornar um vídeo Aqui do nosso canal Um abraço E até o próximo vídeo E aí 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 E aí